Música Ai Arthur, dá um tempo, eu ainda tô chateada Calma, vai ser bom pra você e pra nós e pra toda a família Música A gente precisa sair daqui agora Socorro, Edu É isso, socorro Não, por favor, me deixe ir embora Por favor, não faça nada comigo Bruno Socorro, socorro, por favor, alguém me ajude Tem alguém tentando matar a gente aqui nesse lugar Socorro, por favor, socorro Música 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 E aí